Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou E te render, glória, aleluia, 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 aleluia Quando outros vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver, no falho ou no monte, adorarei A ti eu santo glória, aleluia, 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 aleluia Senhor, preciso teu olhar, ouvir as batidas no teu coração Me esconder em seus braços, ó Pai Toda minha alma desejo a ti Junto com os anjos cantarei Tu és santo glória, tu és santo glória, aleluia, 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 aleluia 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 Aleluia